Vem comigo para aprender um coque 3 em 1 pra você usar no balé. Oi gente, aqui é a Ju, do Tutu da Ju. E hoje eu estou assim, de cabelo solto, porque hoje vocês vão aprender um coque super versátil do balé, que dá pra usar de 3 formas. E antes de eu apresentar pra vocês essas 3 formas, já vai deixando o like aqui embaixo no vídeo e se inscrevendo no canal, porque eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse coque que eu vou ensinar aqui hoje. E para os materiais eu vou mostrar o que vocês vão precisar. Pra esse coque nós vamos precisar de um pente, com certeza, porque a gente vai repartir o cabelo no meio. Então ele é um item essencial, além de uma escova, um elástico, muito grampo, isso aqui não é bala, tá gente? Uma tiara, e como eu não tenho tiara, eu vou usar uma fitinha de improviso. E gel ou fixador da sua escolha. Hoje eu estou usando esse levinho aqui, que eu uso no meu dia a dia. Então vamos começar o nosso coque. A gente começa penteando bastante o cabelo. E o coque, ele vai ser dividido no meio. Aí eu já vou fazendo a minha divisão. Se eu estou sem espelho aqui, dividir no meio vai ficar um pouco mais difícil. E eu uso muito o meu cabelo repartido de lado. Dividido o cabelo no meio, nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar mais ou menos 3 a 4 dedos e vão separar mechas de cada lado. É por isso que o peixe é muito importante pra esse coque. Ele vai deixar tudo mais certinho. Aí o que vamos fazer? Vamos fazer uma coisinha meio esquisita aqui. Porque a gente vai separar essas mechas do resto do coque. Eu vou prender essa parte aqui com grampo, pra ela não se misturar com o resto do cabelo. Aí essa parte do cabelo, já vamos começar a botar o leave-in, ou o que eu estou usando aqui. Ou o fixador da sua preferência, tá? Fica a dica que se vocês forem fazer esse coque pra uma apresentação, é melhor que vocês usem gel. Mas como eu estou fazendo o coque basicamente só pra gravar vídeo, então eu não vou botar gel agora, porque senão vai ficar muito difícil de tirar do meu cabelo depois. Aí agora a gente vai começar a pentear pra trás a parte do cabelo, tá? Cuidado para não misturar uma parte com a outra. Eu vou fazer o coque de hoje mais baixo, porque vocês vão ver o terceiro jeito que a gente vai usar esse coque. Mas, se vocês quiserem fazer ele mais pro meio da cabeça, pode ser também. Mas hoje eu vou fazer um rabo mais baixinho. Eu não tenho o costume de usar coque baixo, eu não gosto tanto. Mas, para a última parte, vocês vão ver que vai precisar. Aí eu fui fazer esse meu rabo de cavalo baixo, e agora eu vou prender com o elástico. Pro dia a dia, eu costumo fazer muito coque sem elástico, quando eu vou fazer coque pras minhas aulas de balé. Mas esse coque aqui, eu nunca consegui fazer sem elástico. E aí, bem no meio tá o rabo de cavalo, só que mais baixinho, tá? Aí, chega a hora que vamos usar a parte da frente. Vocês sairiam com esse penteado, gente? Eu não. Agora, a gente vai pegar o rabo de cavalo, antes de passar as mexas pra trás, e vai fazer o coque normal, tá? Vai torcer e vai prendendo. Cuidado pra não fazer aquele coque muito exprimido. Senão fica estranho. Eu vou tentar mostrar pra vocês agora, aqui de costas, como seria, pra quem não tiver acostumado a fazer. O coque de balé, ele é bem espalhado na cabeça. E aí, você vai prendendo com o grão. E aqui, o nosso coque está próximo de ser finalizado. Ainda não usei a parte da frente, que eu tinha que separar, certo? Eu estou sem espelho aqui, então eu não sei se aqui atrás tá certinho. Ok, o que eu faço com essas mexas aqui? Então, um dos jeitos. Se você tiver uma fitinha como essa, ou uma tiara, você pode botar nessa parte da cabeça aqui, pra separar. Como não tem tiara, eu estou improvisando com essa fita que nem é de cabelo. Mas, vamos fazer mesmo assim. Por sorte, essa fita consegue dar volta na minha cabeça, gente. Mas se vocês tiverem tiara, às vezes tem gente que tem tinharinha de pérolas, de pedrinha, fica bonito nesse coque também, tá? Eu estou fazendo um improviso de fitinha aqui, tá? Que eu estou aqui, ó, toda de rosinha. Vamos fazer agora essa parte da franja. Como é que eu faço com isso? Eu vou penteando com pente, mas atenção pra você não fazer muito pra baixo. Porque a gente vai com a intenção de prender ele no seu rabo de cavalo. Então, é pra essa direção que a gente tem que ir, tá? Cuidado pra não fazer muito assim. Porque a gente vai enrolando, vai penteando com pente. E aí, conforme precisar, vai botando o seu fixador. Eu gosto de começar assim, ó. Penteando com pente pra cá, pra essa direção. E aí, eu vou dar uma torcidinha. Aí, vai pegando mais cabelo. E vai torcendo mais. Até acabar as meshas. Se meu cabelo é fino, aí, às vezes, esse torcidinho fica fininho. Mas se eu tivesse pego mais cabelo, teria dado pra deixar mais grossinho. E aí, torceu até o final. E eu vou prender onde está meu coque. Por enquanto, vai ficar assim, tá? Mas eu juro que eu vou dar um jeito nisso depois. Eu tô prendendo essa minha fita aqui também, pra que ela fique no lugar. E aí, a gente vai fazer a mesmíssima coisa para o outro lado. Torceu. Pega mais cabelo, torce. Pega mais cabelo, torce. E vai fazendo isso até a sua mexinha acabar. E aí, eu vou prender aonde está o meu coque. Deixa eu ver se tá direitinha a fita. Pega a minha fita também, só pra não sair. Aí, agora, a gente vai pegar, ó. Sobrou essas duas mexinhas que estavam aqui na frente e a gente pegou pra trás. A gente tem que continuar enrolando ela em volta do coque. Aqui está a outra pontinha. Vamos fazer a mesma coisa. E assim o nosso coque fica de costas. Eu espero que esteja bom, que eu não consigo ver muito sem espelho aqui. E essa é a primeira opção. Um tiara, uma fitinha, o que vocês tiverem em casa. A minha fitinha acho que ficou muito pra trás, gente. Mas tudo bem. A parte 2, na verdade, é só tirar o adereço. Aí eu vou tirar a nossa tiara. E aí, se vocês precisarem caprichar mais, vocês coloquem mais gel fixador pra vocês. Espero que tenha ficado direito. Próximo jeito. Aqui já foram meio que dois jeitos em um, né? Porque a gente estava com enfeite e sem enfeite. Então já foram dois jeitos. O próximo jeito. Por que eu fiz um rabo de cavalo baixo? Vocês vão ver agora. A gente vai desmontar essa parte das mexinhas. A gente não vai tirar o rabo de cavalo. Ó, tirei uma mecha. Tirei a outra. Agora a gente vai pentear de novo. Porque agora, gente, vai virar um coque baixo retinho. Que inclusive eu usei esse tipo de coque pra dançar a Gisele. O primeiro ato era aquele coque que eu tava antes. E agora a gente vai fazer o coque no segundo ato. Eu vou botar ainda mais fixador. O cabelo não ficar arrepiado. Inclusive o coque anterior eu já usei várias vezes aqui no canal. Eu acho que ele fica muito bonitinho. Só que agora vocês vão pentear mais pra baixo, tá? Nesse último jeito de usar esse coque. A gente vai pentear, ó, mais pra baixo. Na direção pra baixo mesmo. E é reto. A gente não vai fazer rolinho. Por que? A gente vai prender bem passando por baixo do coque. Eu vou virar de costas pra vocês verem. Ó, o cabelo vai passar aqui, ó. Embaixo do coque. E o que sobrar de cabelo você vai prender. E vamos fazer a mesmíssima coisa para o outro lado. Capriche nesse fixador. Capriche nessa quantidade de grão. Pra não ficar os cabelinhos sobrando. Nem cabelinho arrepiado. E esse foi o nosso coque de hoje. Nosso terceiro jeito. E eu espero que vocês tenham gostado de saber três formas de usar o mesmo coque. É três formas porque a gente usa, né? O mesmo rabo de cavalo sem precisar de murchar. Esse coque aqui, inclusive, vocês estão prontas pra dançar as ruíres de Gisele. O segundo ato do balé. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.